E aí pessoal, beleza? Nessa vídeo-aula nós vamos estudar a irrigação do intestino grosso, desde o seco até o seu colo sigmoide. Vamos começar aqui pela artéria mesentérica superior. A artéria mesentérica superior, ela é uma artéria que vai sair da artéria aorta descendente parte abdominal. Ela vai passar aqui anteriormente aqui ao duodeno, essa é uma característica dela, ela passa aqui anteriormente ao duodeno, mostra ela todinha aqui, virando a lateral. E inferiormente aqui ao pâncreas, que está aqui em amarelo. Vou virar na visão inferior para ficar mais fácil, isso aqui é o pâncreas. Vai seguir aqui inferiormente e vai emitir alguns ramos. Vamos começar na sua parte inferior, que é mais fácil para ver a sua irrigação. Nós temos aqui essa que está em azul, é chamada de artéria iliocólica. A artéria iliocólica, ela emite alguns ramos, nós temos aqui a artéria secal anterior, o nome dela já diz onde ela vai irrigar, a parte anterior do seco. E a artéria secal posterior, que está aqui. Essa aqui é a artéria secal posterior, que é melhor visualizado, obviamente, na sua parte posterior. Vou inclinar ela aqui e virar aqui na parte posterior, para ver a artéria secal posterior, irrigando também, obviamente, o seco na sua parte posterior. Uma outra artéria que sairia daqui da artéria iliocólica, que não tem nesse programa, é chamada de artéria apendicular, que vai até aqui o apêndice vermiforme. Além disso, a artéria mesentérica, que é uma outra parte anterior, que é chamada de artéria cólica direita. A artéria cólica direita, ela vai irrigar aqui o colo ascendente, até chegar aqui na flexura direita do colo. E também, da artéria mesentérica superior, vai sair uma outra artéria, estou virando aqui na vista inferior para ficar mais fácil. Essa artéria que vai ficar aqui em azul, que é chamada de artéria cólica média, que vai irrigar todo o colo transverso, desde a flexura direita até a flexura esquerda aqui do colo. E ela vai ter dois ramos, um ramo que vai para o lado direito, que é chamado de ramo direito, e o ramo que vai para o lado esquerdo, que é o ramo esquerdo aqui da artéria cólica média. O ramo direito, ele vai fazer a anastomose aqui na sua parte direita, com aqui a artéria cólica direita. Então, forma aqui uma alça nessa região. E essa é a irrigação aqui da artéria mesentérica superior, que vai para o intestino grosso. Além disso, o intestino grosso recebe também a irrigação dessa artéria aqui, que é chamada de artéria mesentérica inferior, que ela tem também a sua origem aqui na artéria aorta descendente, parte abdominal. E ela vai emitir aqui alguns ramos. E o primeiro ramo de saída aqui do lado esquerdo, esse aqui seria a artéria cólica esquerda, e a artéria cólica esquerda, ela vai irrigar todo o colo descendente. Além disso, na sua parte superior, e eu vou virar aqui na parte posterior, mas faço a visualização, vocês vão reparar que na sua parte superior da artéria cólica esquerda, ela vai fazer a anastomose aqui, o ramo esquerdo da artéria cólica média, formando essa alça aqui, que nós chamamos de arco justacólico, ou também chamado de artéria marginal. Voltando na vista anterior, a artéria mesentérica inferior também emite outros ramos aqui, que vão até o colo sigmoide. E esses ramos que saem aqui da artéria mesentérica inferior, que vão para o colo sigmoide, são chamados de artérias sigmoides. Beleza? Então, essa é toda a irrigação aqui do intestino grosso, desde o seco até o seu colo sigmoide. Beleza? Então, isso é para hoje. Valeu! Gostou do vídeo? Então, se inscreva aí no canal, dá um like, compartilhe, isso ajuda muito o canal a crescer. Valeu!